Você reparou como nos últimos dias o Grupo Globo começou a fazer um grande estardalhaço a respeito dos seus podcasts e a sua nova linha de comunicação? Pois é, esse é o tema do vídeo de hoje. Olá meu caro, olá minha cara! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Novamente, é um grande prazer estar aqui com vocês. E se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se aqui no canal. Também já vou começar deixando um outro recado. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas também vão aparecer aqui. Comecem a seguir. É importante começar a disseminar o nosso conteúdo em outras redes, meus amigos. Bom, mas indo direto ao ponto aqui, ao tema de hoje. Eu quero fazer um vídeo mais curto, mais sucinto sobre esse tema. Nos últimos dias, a Rede Globo começou a fazer uma grande propaganda do podcast, apresentando o podcast para a população brasileira como se fosse uma coisa revolucionária que não existia até um ano atrás, no máximo. Quando, na verdade, o podcast já existe praticamente há 20 anos e vem sendo trabalhado e disseminado, principalmente no meio nerd, que sempre utilizou. Nós temos podcasts antigos e famosos, como o Nerdcast, por exemplo, ou o Fala Frila, que eu já ouço há mais de 10 anos, do pessoal lá do Maura Amaral, entre outros, por exemplo. No meio jornalístico, principalmente análise política, nós temos aí o Guten Morgan, que já é famoso e tem muita audiência há bastante tempo. Tendo o meu amigo Kodhack Senpai, o Kodcast também, que vem crescendo cada vez mais. E isso é engraçado, como nós conseguimos ver a tentativa de reposicionamento da Rede Globo. Mas qual é o grande problema que nós temos aí por trás disso? A Rede Globo começa a fazer uma análise de tendências e vem surgindo nos últimos meses diversos podcasts, alguns com a qualidade mais embaixo, outros com a qualidade média, outros com a grande qualidade. E ela começa a apostar fortemente nisso, mantendo aquele seu alto padrão estético e de qualidade técnica. O que ninguém pode negar que na Rede Globo sempre foi um diferencial. Toda a sua parte jornalística, a parte de comportamento, de quem está apresentando e assim por diante. Enfim, a Rede Globo consegue passar uma estética muito bem definida. Só que ela não percebeu ainda, ou pelo menos não demonstrou que percebeu, que a grande diferença não está simplesmente na estética da coisa, mas sim naquilo que é dito, como é dito e para quem é dito. A Rede Globo continua ainda trabalhando com uma visão de quem está acima do Olimpo, que detém uma grande audiência, o que é fato, eles têm bastante audiência mesmo, seja lá na TV, na internet e assim por diante. Só que o que acontece? Talvez a Globo ainda não tenha percebido que eles não possuem mais a hegemonia do conteúdo. E por mais que eles façam esse esforço, eu acredito que ele não vai ter tantos frutos, porque eles vão continuar comunicando com a mesma camada, com a mesma análise e com a mesma superficialidade de sempre. Eles podem até pegar um tema específico, como foi a Renata Lopretti, que foi ali o personagem principal do anúncio que eles começaram a fazer nesse final de semana, falando das queimadas da Amazônia. Mas, se você for ver, o conteúdo é o mesmo de sempre, é o mesmo ensosso, o mesmo sem profundidade, com as mesmas opiniões batidas, a mesma coisa de sempre. E um grande problema é que a Globo também, ela sempre concentra tudo isso dentro do seu aparato de comunicação, ela acaba não expandindo. A Globo acredita firmemente no poder que ela tem, ela vem fazendo isso, por exemplo, também na parte de streaming. Então, ela sempre mantém ali tudo fechado dentro do seu universo, como se a Globo tivesse sempre o melhor conteúdo possível. O grande problema, como eu disse, é o quê? A falta de conhecimento daquilo que o público realmente está querendo ouvir. Eu destaco aqui que vêm surgindo novos meios de comunicação, novos meios de comunicação, na verdade não. Na verdade, novas mídias vêm surgindo e vêm cada vez mais ocupando esse espaço, e não de uma maneira hegemônica, em um bloco grande, mas sempre fragmentado em segmentos. Para quem é da área de administração aí, na famosa cauda longa, quando você tem aqui um grande pico de público esperando aquele conteúdo que está a Globo, mas ao mesmo tempo você tem aqui uma continuidade desse público que você pode ir quebrando ali em vários pequenos grupos que vão estar aí atentos a uma audiência específica. E é aqui que a Globo cada vez mais vem perdendo espaço. Para, por exemplo, veículos como a Jovem Pan. A Jovem Pan foi um canal de comunicação, um grupo de comunicação que entendeu muito bem o problema que estava à frente ali, o desafio que estava à frente para a empresa, e começou a trabalhar rapidamente para corrigi-lo. Eu acredito que eles foram muito felizes colocando ali na bancada do Pingo Nuziz, por exemplo, que é o carro-chefe da emissora, o Augusto Nunes, junto com o Felipe Moura Brasil. E depois, posteriormente, colocando o Felipe Moura como o chefe de jornalismo da própria emissora, podemos dizer assim, agora com alcance que eles têm TV Revisivos. E eles conseguem construir aí uma forma de trabalho, uma forma de construção narrativa que eu acho muito interessante, pois todo mundo que ouve a Jovem Pan sabe qual que é o alinhamento ideológico, vamos dizer assim, ou pelo menos o posicionamento de cosmovisão política. Mas ela consegue dar abertura e espaço para todos falarem o que querem. Só que eu vejo ali uma arte mãe muito boa da Jovem Pan, que é o quê? Eles pegam algumas pessoas rasas, como, por exemplo, o Fefito, como o Edgar, e colocam eles no debate justamente para serem massacrados. Isso entre outros que já passaram por lá. E eles começam a filtrar, tirando os histéricos, deixando aqueles que conseguem manter um nível de conversa, e vai tocando barco e cada vez mais crescendo a sua audiência. Então, isso seria um benchmarking para a Rede Globo dentro de uma empresa que já está há décadas no mercado. Mas você também tem novos veículos surgindo e cada vez mais a internet vem provando que uma pessoa com uma câmera, um celular e boa informação, bom conteúdo, pode atingir uma boa parcela do público sempre em busca da verdade. Então, meus caros, eu aproveitando aqui esse tema, vou deixar uma indicação para vocês de um aplicativo que, por enquanto, só tem para o Android, que é o Red Pilados. Ele está com um link aqui no comentário fixo. Eu recomendo você ali tem vários links de diversos podcasts, que a Globo acreditou que surgiu agora, mas, enfim, nós temos vários podcasts, canais de YouTube, sites de notícias muito interessantes, condensados em um aplicativo que você pode ter à sua mão e ir selecionando o que você vai assistir, ouvir, ler e até mesmo relaxar. Muito bacana essa iniciativa do pessoal. Eu vou deixar também o link do Twitter deles. Bom, meus amigos, então é isso. E para finalizar esse vídeo aqui, eu vou colocar uma declaração que o William Wack deu recentemente numa entrevista que eu achei muito interessante e corrobora em diversos pontos que eu comentei aqui nesse vídeo. Novamente, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, é rápido, prático, deixe os seus comentários sobre esse tema. É importante, eu gostaria de conversar mais com vocês também. Está certo, meus amigos? Aguardo o like de vocês e até a próxima! Vou entrar nos grandes grupos de comunicação, especialmente a TV Globo. E qual é o papel desses grupos em todo esse caminho? Por exemplo, da TV Globo foi muito ruim para ela, porque desde 2013, ela não foi capaz de entender que enquanto ela buscava aplausos de grupos de esquerda pagos com dinheiro público desviado para destruí-la, uma parcela crescente da população brasileira passava a ver a TV Globo como mais uma ferramenta de perpetuação da miséria e da ignorância intelectuais e políticas no Brasil, porque é assim que ela ganha dinheiro. E ela se colocou por decisões editoriais equivocadas, por atitudes de alguns dos seus executivos, numa situação que hoje, na verdade, a gente tem que olhar de dois ângulos. Um, o ângulo esse que você mencionou, da grande guerra cultural brasileira, qual é o papel dos grandes grupos de comunicação nele? Foi destruído na ação da disruptiva, perdeu a credibilidade. O outro é exclusivamente para um mestrado de business. Como é que um grupo privado, lucrativo, bem organizado, que vive da imagem, consegue se colocar numa imagem tão negativa. É um case study extraordinário. Então, ainda que eu concordo contigo, acho que no jornalismo essa morte é mais súbita dessa credibilidade. Mas, para você... Quando quebra esse cristal... Acabou! É muito difícil reparar. E você acha que no Brasil... Quebrou. Quebrou? Quebrou. Eu acho que quebrou. Eu acho muito ruim para o sistema político brasileiro e para a crise na qual nós estamos vivendo. E a gente nota que os países que estão com uma questão mais aguda de credibilidade da imprensa são os que têm mais problemas no sistema político. Todos eles. Os que melhor resistiram a isso são aqueles de sempre. Norte da Europa, Alemanha... Mas a gente pega uma Espanha ou mesmo uma Itália na qual a relação público e os seus, digamos, guardiães da veracidade e objetiva dos fatos vem do inglês gatekeeper continua razoavelmente saudável. No Brasil ela se quebrou de forma muito, muito acentuada. Isso não é bom. Eu acho importantíssimo numa democracia representativa que os grandes grupos de comunicação tenham suas opiniões e as defendam.